Acho que não comecei a se perder aqui, não perdia não? Com certeza. 5 mil metros quadrados de loja com estrutura para você comprar o seu Fiat Zero e uma promoção especial aqui na Pirâmide Veículos. Financiamento, 10% de entrada usados e novos e as parcelas em quantas vezes? Em até 36 vezes fixas. Certo, e taxa de juros como é que está? É super especial aqui, durante essa semana você acha taxa especial do Banco Fiat. Pode vir aqui, com certeza a compreensão. Então confira, hein? Se você está pensando no Palio, olha que opção. O Palio L, duas portas, a partir de quanto? A partir de R$ 14.900,00, esse aqui com vidros verdes, limpador, lavador e desembaçador traseiro, retrovisor dos dois lados. Muito bem, a partir de R$ 14.900,00 o Palio L aqui na Pirâmide Veículos. E tem a linha completa, a pronta entrega, várias cores. Chegando aqui você conversa com o vendedor, dá um passeio pela loja e vai fazer um excelente negócio. Bom, agora a gente vai mostrar o tipo, né? O tipo está na promoção? Tipo também. O MPI 1.6, a partir de quanto? A partir de R$ 17.800,00, com vidros verdes, direção hidráulica, travas elétricas, vidros elétricos, uma série de opcionais. E todos os tipos MPI 1.6 são quatro portas, né? São quatro portas. Agora você quer comprar o seu importado? Alfa, Coupé. Aliás, a promoção do Coupé, eles estão montando nessa semana para você aproveitar esse esportivo. 16 válvulas, motor 2.0 que vem com airbag. Airbag, ar-condicionado, freios ABS, carro completo. O preço, R$ 32,900,00, é isso? Fechado? Super preço. R$ 32,900,00, financiamento em até 36 parcelas com 10% de entrada. E lembrando, hein? Tem consórcio nacional Fiat, você vai pagando aos pouquinhos, não tem mais taxa de adesão e lances livres. Lances livres. É isso aí? Com certeza. Promoção aqui na Pirâmide Veículos com toda a linha de acessórios para você também deixar o seu carro um brinco. Até sexta-feira, segunda-sexta das 8h às 20h, sábado e domingo das 9h às 18h com mountain bike de brinde para quem comprar um usado ou um novo. Rua Wallace Simons, em número 13, no centro de São Bernardo, ao lado do Passo Telefone... 4526600. Pirâmide.